Oi, vantaná! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom! Espero que você esteja também, porque pra mim é muito importante que você esteja bem. Se não tiver, vai ficar, porque nós temos que levar com a barriga, né, fubá do céu? E a minha barriga tá numa situação que tá levando bastante conta disso. Ai, que jeito do céu! Eu acho que eu tô com um verbo, não é possível. Mas eu não vim aqui falar da minha barriga nem das minhas verbes. Vim hoje pra nós ler cartinha, fubá do céu! Todas as cartinhas do 6 eu guardo aqui nessa caixa. Tem uma outra, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá lotado de cartinha lá. Tô me sentindo a xuxa do programa quando eu jogava a carta pra cima. Ela nunca pegou a minha, vocês acreditam? A traça já deve ter comido tudo. E a minha cartinha não foi lida, mas faz parte da vida, né? Como vocês sempre pedem pra eu fazer um vídeo lendo cartinha, fubá, vim aqui hoje ler algumas. Não vai dar pra ler todas, porque tem muita carta aqui, mas alguma outra eu vou ler. Se vocês gostarem bastante desse vídeo, eu volto no outro dia pra poder ler mais cartinhas. Se vocês não gostarem, tá feito um vídeo pra ela fazer o quê? Mas eu espero que vocês gostem mesmo de coração, fubá. Eu adoro a cartinha do 6. Mas antes de eu começar, então se inscreva. Se inscreva que eu fico muito feliz de saber que vocês estão escrevendo. Fico muito feliz também de quem já tá inscrito trazer mais gente pro canal, pegar um celular assim, delicadamente à força e inscrever. Como que não quer nada. Porque, né, vocês tem que ajudar, né, fubá do céu. Logo, logo, nós vamos ter um canal grande. Mas até lá, ó, quero vocês que nem uma formiga trabalhando pra trazer gente. Quem já tá inscrito, aperta o joinha, então. Pra eu mandar esses vídeos pra mais gente. Aperta o sininho também pra ele tá avisando vocês quando tem vídeo novo aqui. Vamos ler as cartinhas agora, fubá do céu. Que você vai ficar enrolando aqui no LeCart, tá, né? Vamos abrir a porta da esperança, então, aqui. Ó, gente, eu não vou escolher. Eu vou pegar aqui junto com você, ó. Não vou olhar. Ó, vou colocar a mão aqui. Eu vou pegar uma do fundo, porque daí pelo menos pega uma que mandou faz tempo, né? E vou pegar a cartinha e rolou. Ai, achei uma aqui, ó. Essa aqui é de Ponta Grossa, Paraná. Fubá querido, esses presentes pra você são meus, Márcia e da Carol, minha filha. Com todo carinho. Esperamos que você goste. Somos suas fãs. Rumo a um milhão. Beijos, Ponta Grossa, Paraná. Um beijo pra vocês, Márcia e Carol. Ó, vou pegar outra aqui. Ai, gente, será que é a sua que tá vindo? Será que é, meu Deus? Ou será que é alguma cobrança? Vou ver essa daqui. Ó, essa é grande, fubá. Para a Fubazinha. Oi, fubá. Tudo bom com você? Eu espero que sim. Fubá do céu. Eu amo o seu canal. Eu me divirto muito com você. E eu dou muita risada até a barriga doer. Eu assisto todos os seus vídeos. Tem um vídeo que eu já vi mais de 10 vezes. Contra que é, senhor? Faz tempo que eu queria te comprar um cristal. Eles trazem bons fluidos e transformam a energia negativa em positiva. Ai, gente, o meu cristal. Ele tá ali do lado do meu Jesus. Quando eu for mostrar a casa decorada, eu vou mostrar pra vocês. Tá demorando pra mostrar a casa porque faltam algumas coisas ainda. Mas é já que vocês vão ver, boa. Aguarde. Vamos continuar aqui. Uma vez por mês, você tem que deixar ele no sal grosso por 3 dias. Nossa, aqui é a simpatia do cristal. Vou pro lado da parte que tá escrevendo na carta aqui. Fubá, eu e minha família adoramos você. Seu canal alegra muito nossas vidas. Eu assisto você todo dia. E final de semana que eu não saio, eu assisto seus vídeos o dia todo. Daí que colocou o coraçãozinho. Nós te desejamos todo o sucesso do mundo. Que Deus te abençoe e te proteja sempre. Um feliz Natal pra você e para todos os seus amigos e familiares. Um ano novo cheio de paz e prosperidade. E tudo, tudo de bom. Adoro você, Fubá do Céu. Um grande abraço no seu coração. Eu vou te mandar mais cristais, viu? Não chegou ainda não, querido. Beijos, Fubá. Assinado Mariana e Fabrício. Um beijo, gente do Céu. Meu maior cristal é ter vocês aqui junto comigo. Eu não fiz ainda o negócio de levar o cristal da natureza. Tô deixando pra fazer um vídeo fazendo isso. Não esqueci dos cristais, não. Tá tudo ali. Vamos pegar mais uma cartinha. aqui. Ai, vem mais uma, Fubá. Essa daqui. Com carinho. Você deixa nossos dias mais alegres. Não desista de seus sonhos, pois seus sonhos tornam o nosso mundo mais feliz. Qual é a ideia? Ai, qual é a ideia? Um beijo, gente do Céu. Muito obrigado. Adorei a cartinha de vocês também. Vamos caçar outra aqui, Fubá? O que é isso? Ai, é uma carta dura. Vamos ler a carta dura aqui. Fubá Billy Carlinhos. Quero que vocês se sintam abraçados e parabenizados por fazerem muitos seguidores darem várias gargalhadas com cada vídeo do Fubá Online. Desejo a todos vocês sucesso, paz, saúde e que nesse mundo gigantesco existam mais pessoas assim como vocês. Humildes, carinhosos e terríveis. Parabéns a todos. Rulo a um milhão e me perdoe por não conhecerem minha caligrafia, porque com certeza seria difícil de você entender. Assim como o meu nome é diferente, é muito difícil de pronunciar. Amamos vocês. Continue brilhando hoje, amanhã e sempre. Deus abençoe grandemente todos vocês. Beijos ao Glecian Graciele Fernandes dos Santos, ou melhor, Gracie Santos. Melhor, né, gente? Só quem tem nome difícil sabe que passa. Aqui tá falando também. Mandando o site da Artera, onde foi realizado essa grande obra. Ai, é a pessoa que deu o quadro que tá aqui atrás, ó. Ai, muito obrigado. Gracie Santos. Um beijo, ó. O quadro tá aqui até hoje, firme e forte. Vamos caçar mais um aqui, fubá do céu? Vamos caçar? Tomara que seja a sua. Tomara que você mandou. Tomara que você tenha letra boa, não consiga ler. Olha essa daqui. Gente, o que é que isso aqui é cobrança? Ah, não. É uma cartinha, ó. É que vem no papel assim. A gente já pensa, né, que o banco se filtrou aqui na caixa. Oi, fubá. Tudo bem? Estou te mandando essa calça. Comprei pro meu filho e ele não gostou. Se você não gostar, dê pra algum dos meninos. Seus amigos. Com carinho, Sida. Sida, eu adorei a calça. Eu acho que eu até sei qual calça que é. É a calça preta. Mas como eu tenho uma cinturinha muito fina, eu tenho que mandar fazer a cintura da calça. Você acredita que eu não fiz essa cintura da calça aí da cinta do céu? Mas eu hei de fazer. Eu hei de fazer? Não, vou pedir pra alguém fazer. Um beijo. Obrigado pela cartinha. Vamos caçar mais outra carta aqui, fubá. Vamos caçar aqui. Pode ser a sua agora. Deixa eu ver. Ai, que letra bonita. Para meu amigo fubá. Eu, Leonilde, e minha filha Bel conhecemos o seu canal através de um amigo. A partir de então, nos inscrevemos. Assisto vocês todos. Você nos traz muita alegria. Rimos de chorar. Você é demais. Já passei pra alguns amigos do seu canal. Eu espero, né? Eu trato de depressão, mas você nem imagina como melhorei. Assisto você todos os dias, até os stories do Instagram. Tá vendo, gente? Quem não me persegue no Instagram, tá perdendo. Vai lá pro Instagram. Menino lindo como você e legal, gosto de tudo em você. Seu sotaque que é adorável, sua marca registrada, sua alegria e simplicidade. Ai, falando de sotaque, gente. Sabia que eu já não consegui uma vez o emprego numa loja. Porque falaram que eu tenho sotaque de vendedor de galinha. Ai, eu tenho receio do meu sotaque. Quando eu comecei o canal, eu falei, meu Deus do céu. Com esse sotaque, não existe youtuber com esse sotaque. Agora tem, chorando. Ao ouvir minha cores aqui, Fubá. Vamos continuar. Minha filha, todos os dias, me acorda com o seu bom dia. Ela entra no meu quarto e fala, bom dia, igual você fala. Me sinto uma tia sua. Te amo, Fubá. Continue esse ser iluminado que você é. Deus te abençoe grandemente. Te amamos, Fubá. Envio-lhe um abraço para você e sua querida mãe. Beijos, Fubá. Leonilde, adoro o seu cabelo, Fubá do céu. Ai, obrigado. Um beijo, Leonilde, pra você e pra sua filha. Muito obrigado por elogiar meu cabelo. Tava precisando. A última aqui, Fubá. Vamos ver. Ai, tomara que seja a sua, gente. Eu sei o que você tá esperando. Tomara que seja. Ai, ai. Ai, peguei uma aqui. Vou puxar. Puxei. Carol Fubá, boa tarde. Como eu já comentei contigo lá no Instagram, são produtos novos sem uso. Por esse motivo, a maioria está com etiqueta ainda. Infelizmente, isso não é nada perto das necessidades de uma pessoa, mas estou aliviando com muito carinho. Também são novos. É que tenho o costume de lavar roupas novas antes de usar. Já vivi na miséria plena. Só usava roupas ganhadas e também me alimentava muito mal. Hoje estou numa situação melhor, mas tudo graças a muito esforço e estudo para conseguir empregos melhores. Hoje estou começando a sair de um longo período depressivo. Perdi a pessoa que mais amava desse mundo, minha avó. O legal é que seu canal apareceu pra mim como sugestão e eu nem sei explicar porque resolvi clicar e assistir. Foi a melhor coisa que eu fiz. Gosto demais dos vídeos que você faz, principalmente quando está com seus amigos. Me divirto demais. Não vá ficar famoso igual o Whindersson Nunes e esquecer dos seus colegas virtuais, hein? Ai, gente, como que eu vou esquecer dos seis? Não tem como. Fubá, vai na agência dos correios e mude para a caixa postal número 24, que eu acho que tem mais a ver com você. Ai, que pecado. Quero que você permaneça e viva muitos e muitos anos pra gente te ver aqui no YouTube. Fico morrendo de medo de vocês apanharem quando estão montados servendo nas festas. Quando nós estamos vestidos e peludas, né? Gente, na minha cidade não tem preconceito. Aqui não tem perigo. Não sei se conseguiria viver num lugar tão pequeno como a sua cidade. Há 12 anos saí de uma divisa do Mato Grosso e vim morar em São Paulo. Gosto demais daqui, mas confesso que estou com a cabeça muito cheia. Quando vier a capital, avise-me. Adoraria conhecer todos vocês. Um grande abraço em todos. Ai, gente, mas não tem nome. Ai, você que escreveu essa carta tão bonita pra mim, deve ter escrito o nome agora, como nós faz. Eu lembro que teve alguém que me deu vários shorts, me deu um tênis, que eu adorei, um tênis azul, me deu calça. Eu adorei, muito obrigado. E muito obrigado pela cartinha, viu? Gente, muito obrigado também pelo carinho de vocês. Por hoje eu vou parar por aqui, mas se vocês quiserem, eu corto outro dia pra nós ver mais cartinhas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tanto que eu gosto de ler as cartinhas dos 6. Um beijo no coração de todo mundo, mas não é porque eu mandei beijo no coração que vocês não vão se inscrever, né? Se inscreva, quem tá inscrito aqui embaixo tem uma playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem, assistam os dois. E sorria bastante, fubá, porque eu adoro saber que vocês estão sorrindo. O sorriso dos 6 me deixa muito feliz também. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.